Eita galera, segunda-feira começou e a coisa já não tá muito boa rapaz E depois de uma notícia dessas a gente fica um pouquinho preocupado né O Palmeiras negocia a venda de Gustavo Gomes, tá aqui a notícia no Palmeiras Online Parece que tem um jornalista que ele é bem famoso e ele tá confirmando aí né Essa negociação entre o Palmeiras e o Alnasser, Alnasser que é o time do Cristiano Ronaldo Os caras estão realmente buscando muitos jogadores aqui no Brasil principalmente Estão tentando um elenco bom, forte, competitivo lá e aparentemente eles não tem um bom zagueiro ainda E o Palmeiras Online coloca aqui né Que a janela de transferências internacionais pode confirmar a saída de titular do elenco de Abel Ferreira Se trata do Gustavo Gomes, zagueirão nosso aí tem negociação em aberto Pra deixar o Palmeiras e defender Alnasser, ele que já tá chegando aí perto da casa dos 30 anos e tudo mais A gente sabe como a vida de um jogador né, a carreira de um jogador ela acaba sendo um pouco mais curta E aí vai chegando essa idade aí e o cara geralmente já acaba pensando mais né Em tentar fazer um pé de meia e tudo mais né Essa seria digamos assim uma razão pra ele estar querendo sair Porque segundo eu tava vendo aqui no próprio Twitter do Palmeiras Eles deixando claro o tempo todo que não iriam vender o Gustavo Gomes assim A não ser que fosse um negócio assim realmente exorbitante, um valor assim muito grande mesmo Ao contrário eles não iriam vender Só que a questão é que pode ser né, dá a entender que é o jogador que quer ir O jogador que quer ir Aqui a gente tem outro portal aqui, o Bola VIP Mas só pra gente tentar ficar um pouco mais por dentro disso daí tudo Eu vou ler aqui pra vocês o que eles colocaram né E eles estão falando aqui que o Alnasser da Arábia Saudita quer a contratação de Gustavo Gomes A equipe saudita estaria disposta a pagar um salário bem superior ao que o zagueiro recebe no Palmeiras Ele não recebe pouco né, mas dependendo de como fosse Vai receber duas, três, quatro vezes mais do que você recebe Isso perto da casa dos 30 anos É realmente um negócio pra fazer o cara pensar né Oferta oficial deve chegar ao alviverde nos próximos dias E o staff do atleta vai estudar a possibilidade com cautela Mas os valores deram uma balançada no jogador Que está muito feliz no Palmeiras onde é ídolo e se tornou o capitão Outro grande craque do futebol brasileiro que também pode se transferir André Cury, um dos principais agentes do futebol Que participou das idas de Arrascaeta para o Cruzeiro E Flamengo garante que o jogador receberá a proposta do Alnasser time de Cristiano Ronaldo Então tem essa notícia aí rapaz Que é um pouquinho complicada, um pouquinho chata e tal Se acontecer vai obviamente ser muito doído né Ontem a gente teve no jogo contra o Internacional a volta do Murilo Que poxa parece que fez muito bem ao Palmeiras Por mais que eu goste do Luan né Acho que é um dos zagueiros que tem o melhor passe Mas cara o Murilo realmente joga muita bola Nem parece que ele estava há tanto tempo assim sem jogar Enfim, vamos ver o resto dessa história aí Torcer para dar tudo certo O Palmeiras que nessa janela de transferências era para estar trazendo os jogadores Parece que está perdendo mais do que ganhando Enfim, é isso aí meus manos Não sei nem como terminar esse vídeo hoje aqui Mas valeu aí, obrigado a todos que assistiram A notícia era rápida, era só isso É nóis galera, valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima Tchau Tchau Tchau